Passeios ao ar livre, lugares com bastante espaço para as crianças gastarem toda a energia que é própria da infância. Para que as crianças não passem o tempo todo no smartphone, no computador ou até mesmo dentro de apartamentos, que não tem a menor graça, os pais acabam tendo que ter mais criatividade e buscam locais abertos, assim como parques, especialmente para fazer algo agradável como um piquenique. O roteiro de férias das famílias muitas vezes inclui ecoturismo, trilhas, cachoeiras, lagos e rios, como o mais querido rio dos goianos, o Araguaia. Mas todo o cuidado é pouco, pois tem crescido cada vez mais o número de ferroadas de arraias, que se não for tratado logo, pode desencadear infecções secundárias e tétano. Arrastar os pés para que você não tenha um acidente com arraia, que sempre é um acidente grave. Mas para aproveitar de verdade os passeios e momentos de lazer em período de férias nesses locais, é preciso tomar bastante cuidado com animais peçonhentos, que são comuns nesse ambiente. Se nós vamos passar as férias na zona rural, nós temos que verificar a casa onde vamos ficar, é onde as crianças irão brincar, para ver se a gente realmente avalia se não tem cobra, se não tem aranha, se não tem escorpião. Aqui no Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia, o segundo maior motivo por busca de atendimento é justamente por picadas de animais peçonhentos. A infectologista explica que existe sim diferença quando um animal peçonhento pica um adulto ou uma criança. O veneno inoculado é o mesmo, tanto por um adulto quanto em uma criança. A criança, por ser pequena, obviamente a quantidade de veneno será muito maior e aí sim você pode ter os sintomas sistêmicos do veneno, levando, inclusive, podendo levar até o óbito. É preciso agir rápido quando alguém é picado por cobras, aranha ou até mesmo escorpiões. O ideal é que a pessoa já saiba, caso aconteça o acidente, onde ela vai levar. E se não tiver próximo, venha para a Goiânia, venha para o HDT, nós estamos 24 horas disponíveis para todo acidente ofídico.